Pessoal, testei o Exo Primal, jogo que vai ser lançado pela Capcom, tá? Ele tem para Xbox One X, Xbox One S, Xbox One Fat, Series S, Series X, PC, PS4, PS5, enfim, todas as plataformas possíveis, tá? Testei o jogo no Xbox One X e vou te falar uma coisa para vocês que acompanham o meu canal e sabem que eu defendo muito que alguns jogos deveriam ser lançados no Xbox One X e não apenas na nova geração, principalmente quando esses jogos são ditos de nova geração, aonde eu não vejo lá uma grande capacidade gráfica para dizer que não sairia na geração passada. O que eu venho passar aqui para vocês é a minha experiência com esse jogo, tá? Desde já, já digo uma coisa para vocês. Se você é como um usuário de Series S, que não liga para gráfico, o jogo está excelente no Xbox One X. Agora, se você se preocupa com a qualidade gráfica e resolução do jogo, realmente ele está muito ruim, tá? Eu vou mostrar algumas cenas para vocês do gameplay, eu joguei, tá? É um tipo de jogo que, na minha opinião, é hiper divertido com amigos. Fora isso, ele não tem a menor vantagem para mim, tá? É um tipo de jogo que eu não compraria de jeito nenhum em termos de modo de jogo e sua jogabilidade. Ele é feito para se jogar com os amigos. E eu gosto muito de jogo que eu também tenho o prazer de jogar sozinho. Vou dar um pequeno exemplo para vocês. O Daylight é um excelente jogo para single player e ótimo também para multiplayer. Você acaba se divertindo muito. Eu lembro, quando eu joguei ele com meus amigos, Oscareli é um abração, Jeff, mais um abraço para você, aonde eu tinha armas poderosas, só que eu jogava no chão falando para eles que eu não queria aquela porcaria, porque ele estava muito fraco e, na verdade, a arma tinha mais de mil e pouco, dois mil, mas eu tinha armas mais fortes ainda e se tornava uma piada, uma brincadeira entre a gente. Um pegava um artefato explosivo e o outro atirava para matar o cara de propósito. Enfim, essa é a diversão do jogo multiplayer. E o Exo Primal não foge disto. Você está jogando um jogo que ele tem a sua vantagem, digamos assim, se for, né, sua diversão. Aliás, vamos mudar aqui a palavra. Ele tem a sua diversão se for com multiplayer e amigos. Se for sozinho, cara, é muito ruim. Mas aí pode ser minha opinião. Enfim, o jogo no Xbox One X, como eu falei, tá? Se você não liga para gráfico e resolução, como alguns usuários de Series S, que vão me xingar, é claro, o jogo está excelente para você. É um prato cheio. Para quem gosta, é um prato cheio. Tem uma parte onde tem a pata do dinossauro no Xbox One X, que eu fui comparar com a do PC, que, meu Deus do céu, está horrível. Aí, é um beta? É um beta. Mas, já que é um beta, deveria estar ruim para todos, e não apenas para uma plataforma. Então, temos aí alguma limitação já, ou uma falta de otimização, ou, como muitos gostam de dizer aí nos outros consoles de nova geração, um bug, uma falta de atenção da produtora. Eu sei dizer uma coisa para vocês. Joguei, me diverti, Porém, eu não me diverti o suficiente, na minha opinião, para comprar o jogo. Claro que vocês me perdoam a minha opinião sincera aqui, mas eu estou dando a minha opinião. Eu não compraria aquele jogo, a não ser que fosse para jogar com os meus amigos, e eu vou sincero para vocês. Ele teria que estar indo por volta de uns R$80,00, R$100,00 e pouquinho, vai, R$120,00, no máximo, no máximo, com muita insistência dos meus amigos, para que eu o adquirisse. Caso contrário, eu não compraria Exo Primal. Não compraria mesmo, tá? Mas aí é a minha opinião. O jogo está rodando, incrivelmente, no One X, pelo que eu percebi aqui, a 60 FPS, tá? Eu rodei na minha TV e desliguei o modo 120 Hz simulado, deixei apenas no modo jogo, que é o que realmente o jogo roda, e eu senti que o jogo está sim, a 60 quadros por segundo. Na captura que eu fiz, eu deixei o videogame em 4K, e minha placa de captura não captura 4K 60, ela só captura 4K 30. Mas eu quis deixar a melhor imagem possível, e mesmo assim, como eu mostrei a parte do pezinho do dinossauro, está horrível, tá? Isso aí precisa melhorar extremamente. Uma coisa que o console tem, tá? Eu posso dizer que seria uma limitação já da geração, mas eu acho que realmente é por ser um beta, e a Capcom ainda não deu uma tensão correta. Eu não sei como esse jogo ainda está rodando no Series S para cima, IPS 5, tá? Mas a textura demora muito para carregar. Não sei se eu colocasse o jogo direto no SSD, eu não coloquei, tá? Não testei pelo SSD, deixei ele direto no HD interno do console, e vi que ele demora um pouco para carregar as texturas, tá? Depois ele carrega, mas a pata do dinossauro não carregou nunca, ou seja, ela já estava pronta, estava muito feia, tá? Mas pode ser por ser o beta. Eu joguei no PC, não senti nenhuma melhoria assim absurda em termos de quadros por segundo, embora no PC dê para você liberar e alcançar horrores, tá? Mas está claro que o jogo está bem otimizado no quesito quadros por segundo e FPS. O que no One X já mostra que está rodando a 60, então quem tem o Series S para cima está tranquilo, o jogo vai rodar perfeitamente. Gosta do estilo? Gosta daquele tipo de jogabilidade? Perfeito. Ele é uma mistura de muitos jogos que a gente já teve aí, tá? No mesmo estilo, com uma espécie de Anthem. Só que não tem a grande falha da falta de diversão contínua do Anthem. Por exemplo, esse jogo, pelo menos, eu acredito que por mais que você jogue e repita as mesmas ações, embora em um beta e vai ter muito mais tela que isso, com certeza, ele é bem divertido, ao contrário de Anthem, que você joga um pouco e depois você não quer jogar mais. O Anthem, a diversão dele, na minha opinião, é controlar a armadura. Eu não vi ainda nenhum jogo, tá? Que te passe a sensação de você estar numa armadura, vamos lá, de um homem de ferro, tá? Igual àquele jogo. É muito divertido pilotar as armaduras, as flechas, né? Traduzindo em português, é o nome das armaduras do Anthem. Já no Exo Primal, o jogo tem uma jogabilidade muito boa, tá? Eu enfrentei algumas partes cooperativas, depois outras cooperativas enfrentando outros players. Eu, sinceramente, não gosto muito desse tipo de jogo para jogar contra outros players, tá? Eu prefiro jogar um cooperativo contra a história do jogo, os dinossauros ali, enfim. Não é o que eu realmente gosto, mas eu entendo que tem pessoas que gostam e muito desse tipo de jogo, tá? Volto a falar. Não liga para a qualidade gráfica? Pode pegar na geração passada, se você tiver um Onifet até o Oni X. Tranquilo. Liga para gráfico, como eu, tá? Eu gosto muito de resolução, gosto muito de qualidade gráfica. Eu jogaria no PC, mas não jogaria no Xbox One X. Sou sincero em falar isso, tá? Não vou, assim, defender o console que eu gosto e que eu gostaria que tivesse vários jogos quando ele não está apresentando algo, no mínimo, razoável. Eu acredito que daria para ser bem melhor e possivelmente vai ser. Mas se for o que está na beta do jogo, volto a falar. Não liga para gráfico? Prato cheio. Se preocupa com resolução e a qualidade do que está sendo entregue na tela para você, eu não recomendo. Eu, pelo menos, prefiro jogar no PC, tá? Mas em termos de FPS, quadros por segundo, está muito bem. Inclusive, é algo que tem que ter num jogo tipo esse, tá? Que é algo que eu comentei no outro canal meu, falando do Atomic Heart. Não dá para ter um jogo daquele dinâmico, não rodando a 60 FPS. Desculpa. Aquele jogo no Unix, eu não consigo jogar porque ele não roda a 60 FPS. E quando eu ligo o modo simulado, falso, dos 120 Hz das TVs que muitos têm, jogam e acham que aquilo é bom, é horrível. Você perde quadro, então você acaba fazendo movimentos ou comandos na hora errada. Então, não é algo legal de se utilizar quando não roda em quadros reais. E é o que eu estou vendo nesse jogo. Ele está rodando, sim, a 60 quadros por segundo, o que é muito bom e fundamental para o tipo de jogabilidade. Pessoal, como eu disse, se você curte o estilo, se você gosta de jogar cooperativo com seus amigos, é um prato cheio, tá? Eu não compraria o jogo por um valor muito alto. Capcom, mais uma vez e desculpa, mas eu não compraria esse jogo por um valor de jogo triple A, jogo valor cheio. 250 reais? Jamais. 200 reais? De jeito nenhum também. Cento e pouquinho, eu ainda pensaria muito com a insistência dos meus amigos. Uns 80 reais, eu acho que eu compraria, sim, para jogar com meus amigos, desde que eles também fossem adquirir o jogo, senão eu não pego de jeito nenhum. A não ser que o jogo, quando for lançado, tem o modo história, tá? O modo single player, divertidíssimo, que eu acredito que seria. Aí sim, caso contrário, for só multiplayer, eu, sinceramente, passo longe desse tipo de jogo. Não sou muito enxergado, não. Mas em termos de performance, levando em consideração apenas quadros por segundo, pelo menos no Xbox One X, está excelente mesmo. Você joga tranquilo, você não tem nenhum problema em cima disso, tá? Pessoal, outro vídeo aqui do canal, falando desse jogo que a Capcom vai lançar. Estou ansiosíssimo por Resident Evil 4 Remake. Já está na minha Steam. E a Capcom devia tomar um puxão de orelha, porque o jogo estava R$199,00 na Steam. depois da apresentação dela, mas eu já tinha comprado ainda bem, ela aumentou o jogo também na Steam. Acho que R$249,00 é a versão normal também. É algo assim, meio estúpido da empresa fazer, porque se você realmente compra os jogos dela, no mínimo, você vai ficar um pouquinho chateado. Mas, aí é a minha opinião. Pessoal, muito obrigado a todos que acompanham o canal. Agradeço a todos que estão comentando no meu vídeo, dando uma força. esperamos chegar no nosso 5 mil inscritos. Aquele 100 dólares está em 98 dólares e 22 centavos. Eu não consigo tirar aquele maldito 100 dólares para poder investir mais no canal, tá? Assim que possível, vou pegar aquele valor e invisto em alguma coisa aqui para o canal, sei lá, uma outra câmera, alguma coisa boa aí que o pessoal acha que vale a pena também, quiser dar opinião. Estou aberto às sugestões. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E como eu digo nos nossos vídeos, a gente se vê nos Multiplayers da vida. Fica com Deus. Fui!